Hoje a gente vai fazer um hambúrguer alcoólico. Vamos começar então. Primeiro a gente vai fazer um ketchup de tequila. Primeiro a gente pega uma panela e bota um fogo médio. Bota a quantidade de ketchup que tu quer. Um pouquinho de mel e um pouquinho de cominho. Dá uma misturada até a massa ficar homogênea. E aí então a gente vai colocar a nossa tequila. Lembrando, fogo médio para não evaporar o álcool. Não bota muito senão fica muito aguado. A gente dá uma misturada e tem o nosso ketchup de tequila. Agora então, cebola. A gente faz ela na panela, frita ela junto com manteiga e um pouquinho de açúcar para dar aquela caramelizada. Em seguida a gente vai jogar um pouquinho de uma cerveja stout para poder dar aquele gostinho, dar aquele alcoolismo na cebola. E então finalmente vamos para a nossa carne. Como é que a gente vai fazer? Dá aquela misturada, carne da escolha. Vamos fazer então o nosso hambúrguer. Uma palma assim, está de bom tamanho. A gente faz uma bolinha e em seguida a gente vai modelar ele no prato. A gente tem aqui o nosso hambúrguer modelado. Eu estou pegando aqui um espetinho de churrasco. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer pequenos furinhos na minha carne, sem atravessar ela. E aqui é que a gente vai fazer a nossa infusão de whisky. Vou botar bem pouquinho, só um cortezinho. E agora a gente vai deixar mais ou menos meia hora esse hambúrguer aqui descansar na geladeira, para ele poder absorver todo o sabor do whisky. Deixamos o nosso hambúrguer descansar por meia hora. Agora vamos para a brasa. Música Tá pronto o nosso hambúrguer alcoólico. Hambúrguer de whisky, ketchup de tequila e cebola dourada na stout. Hora de provar. Música Tu sente uma coisa diferente. A stout da cebola é muito pronunciada. Assim como o whisky do hambúrguer. E... deixa eu ver. Música Lá no fundinho, tu sente a tequila. Um baita do hambúrguer. Sensacional. Fica aí o convite para você fazer em casa. 140 anos você está em casa faz um hambúrguer diferente. E é isso aí rapaziada. Um beijo. Se vocês gostaram. Dá um like, se inscreve. Até a próxima. Música 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 Música